Olá, nós fazemos parte da equipa técnica da Quinta da Granja. Sempre nos ensinaram que ajudar os outros está ao alcance de todos. E basta um pequeno gesto para fazer feliz. Ser dadora de medula e óssea é isso mesmo. Dar um pouco de nós para dar uma vida inteira aos outros. Nos dias 26 e 27 de maio, vamos participar na engariação de dadores de medula e óssea na Quinta da Granja, na Azurara, em Vila do Conde. Gostámos de partilhar a nossa vida com os outros. Gostámos de dar a quem precisa. Acima de tudo, gostámos de dar o melhor de nós. Nós vamos ser de dois de medula e óssea. São apenas 5 minutos para salvar muitas vidas. Venha connosco e traga os seus amigos. 26 e 27 de maio, na Quinta da Granja, na Azurara, em Vila do Conde. Partilhe o melhor de si.